Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Vejamos mais uma vez esta noite de sábado na presença do Senhor, para juntos nos alegrarmos no Senhor e enfatizarmos nossa gratidão a Ele por todos os extraordinários benefícios que Ele tem nos proporcionado. Gente querida, meus irmãos, a paz do Senhor! Quero agradecer a presença da irmã Rita Araújo, Jefferson Fernandes, Glória a Deus! Quero agradecer a presença da Clínica Venúzia Sinara Venúzia, Zezivan Manuel, Pastor Carlos Santos, Francisca de Bigode, Deus abençoe, Mãe da Rosângela, Deus abençoe, irmã Francisca, uma alegria muito grande. Saudação de paz para a senhora e para a Rosângela, que Deus continue abençoando vocês. Murilo Claudino, Mourinho Claudino, Deus abençoe, Tiago Santos, Pado Andrade, Orlaíme Souza, Glória a Deus, José Silva, Pastor Jonathan, Artep, Pastor Josafá Coelho, Deus abençoe, André Bonfim, Durvaldo Veiga, Danila Carvalho, Alain Bueno, Ana Paula, Jackson Alves, Mônica Paranha, Pastor Carlos Santos, Amém! Tiago de Lagarto, Sergipe, Alessandro Ferreira, Esposo da Irmã Matilde de São Paulo, França, Éderlei, Antep, Iracema, Picos, Leonice, Bordieri, Antep, Ontocruz, Moisés Pereira Silva, Tatiana e Josias, Paz do Senhor, Fábio Melo, Rio de Janeiro, Leonice, Paz do Senhor, Luiz Trindade, Maringá, Paraná, Paz do Senhor, W. Franco, Oficial São Luís, ali aguarda, Amém! Samuel Rodrigues, Luiz Trindade, Glória a Deus! Que maravilha, né? Está chegando os irmãos aí, nós estamos contentes, gratos a Deus pela presença de todos vocês. Hoje teremos uma live abençoada, se Deus quiser, Glória a Deus! Rivaldo, Senhor de Pernambuco, Éderlei Pereira, do Rio de Janeiro, Igreja do Senhor Jesus, Está alegre do Senhor Jesus! Amém, Leonice! Lá de nosso querido apóstolo Luiz de Fortaleza, Luiz Trindade, vem para cá, pastor Paraná, Também é de Deus, é verdade, Carlos Santos, José Ivan, somos de Mossoró, Amiga da irmã Dorinha, Lembro! Claro! Muitos anos! Há dois anos! Euclides, Estuda, Merdeiros, Cassian Santos, Davi, Nogueira, Melo, Glória a Deus Que bênção Que bênção Irmãos estão chegando Feira de Santana Luzi, Galiza Gomes, Weleto Olá, pastor, sou do Ceará Amém Pastor Carlos Santos Vila Boa, Goiás Epa Conferencista Tiago Gomes, Weleto Paracuru Ceará Ceará está dando um show hoje aqui Sabará Pregadora Mariana de Sabará Huerto Euclides Aldinar Mendonça Paraguai Saudação de paz A todos os irmãos Desse país Vizinho nosso Paraguai Deus abençoe Pastor Eduardo Almeida Está lá na Vivano Com a família Com o pastor Carlos Sua esposa Que maravilha Obrigado Pastor Dudu Com a sua família Se confraternizando Aí na Vivano Pessoa querida Deus tem abençoado A família Graças a Deus Anderson Costa Minas Gerais Carlos Caiado De Campinas Tamir Silvio De Alfenas Minas Gerais Pastor Araújo Pastor Araújo Renéz Araújo De Minas Gerais Auzeli De Natal Francisco Tiago Saudade Que eu tenho Levei o senhor Para Limoeiro Do Norte Oh Tiago Deus abençoe Tiago Carlos Caio Campinas Rafael Gomes Que lindo Oh coisa maravilhosa Esse meu Esse meu Instagram Está doido Está com mil pessoas Isso não é verdade 979 Mas não é verdade Depois ele baixa É uma docura isso aqui Rio de Janeiro Alfrânio Celso Raimundo de Veiga Pindoração Já que sua alma Os pulmões Estão comprometidos Estabelecimento dos pulmões Espírito de Morte Amém 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 Glória a Deus Vamos orar assim Meu querido irmão Deus da vitória Gil Désio Pereira Pai do Senhor Vilma Minas Gerais Meu assunto hoje É um assunto muito bom E a gente vai aprender Bem direitinho Preparei Olha o material Que eu preparei Está aqui Esse é o material De hoje Tem que ter muito tempo Para falar isso aqui Exilene Valente Projeto Semente Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Esse aqui Me alegro com você Pastor Glória a Deus Glória a Deus Aldinar Mendonça Pois vejo O interesse Das pessoas em ver sua live Obrigado irmãos Sou de Belo Horizonte Gil Désio Pereira Vamos começar o nosso trabalho Olha o tema de hoje O pecado na vida do crente Não é muito sugestivo não né Mas a gente tem que conhecer As coisas que estão na Bíblia Amém meu filho Que prazer O pecado na vida do crente Nós vamos ver o texto De 1 João Capítulo 2 E verso 1 O pecado na vida do crente Muito interessante Todos nós precisamos de ouvir Esta mensagem Né Esse estudo bíblico Eu preparei com muito carinho Com muito capricho Pra conversar com vocês Nesta noite abençoada 1 João Capítulo 2 Vamos começar Nosso estudo Para ganharmos tempo Capítulo 2 De 1 João Versículo 1 E versículo 2 Meus filhinhos Estas coisas Vos escrevo Para que não pequeis E se alguém pecar E se alguém pecar Temos um advogado Para com o Pai Jesus Cristo O justo E ele é a propiciação Pelos nossos pecados E não somente E não somente pelos nossos Mas também Pelos de todo mundo E nisto sabemos Que conhecemos Se guardamos Os seus mandamentos Aquele que diz Eu amo Aquele que diz Eu conheço E não guardo Seus mandamentos É mentiroso E nele Não há Verdade Mas qualquer que guarda A sua palavra O amor de Deus Está nele Verdadeiramente Aperfeiçoado Nisto conhecemos Que estamos nele Aquele que diz Que está nele Também deve andar Como ele andou Vamos começar A nossa aula de hoje Sobre o tema O pecado na vida do crente Queridos irmãos Podemos pensar muito Que Uma vez Que uma pessoa Se torne Crente Ela nunca mais Peca Podemos até Pensar isso É uma verdade Que aquilo Que é nascido No crente Não pode pecar Aquilo que é Nascido do crente Não pode pecar E nunca Vai pecar Esse que é Nascido É a natureza Divina do crente Essa não peca A natureza Divina do crente Não pode pecar Mas o crente Pode Mas o crente Pode O pecado Que o crente tem É ligado A ele Por ele Viver Ainda Neste mundo 1 João 2 E 16 E ter O pecado Ainda Nos seus membros Romanos 7 23 Enquanto O crente Está na carne Terá problemas Do pecado Terá problemas Do pecado Mateus 26 E 41 O espírito Do crente Está pronto Mas A carne É fraca Se não tivermos Se não tivesse A possibilidade Do crente Ser influenciado Pelo pecado Davi não teria Orado Desta maneira Expurga-me tu Dos que me são Ocultos Salmo 19 Verso 12 Salmo 119 Versículo 133 E nem teria dito O meu pecado Está sempre Diante de mim Salmo 51 Versículo 3 Jesus também Não teria orado Ao pai Que os livros Do mal João 17 Verso 15 Paulo Tinha uma luta Constante Que o provocou A lamentar Miserável Homem que sou Quem me livrará Do corpo Desta morte Romanos 7 24 É fato bíblico Que o crente Peca Provérbios 20 Verso 9 Eclesiastes Capítulo 7 Verso 20 Pois Ele é fraco Pela carne João 3 Verso 6 Que é nascido Da carne É carne E o que é nascido Do espírito É espírito Tanto a realidade Da presença Do pecado Na vida Do crente Quanto a nova Natureza É vista Claramente Na doutrina Da santificação Que envolve A correção De Deus Hebreus 12 Verso De 5 A 13 Se não houvesse Pecado Na vida Do crente Nunca Haveria Correção Se alguém Que se acha Crente Não conhece A mão pesada De Deus Que corrige Seus filhos Levando-os Levando-os Para serem Participantes De sua Santidade Hebreus Capítulo 12 Verso 10 Esse tal Não tem razão Nenhuma De se achar Salvo Mesmo que Haja Capacidade De pecar O crente É Responsável Por não Pecar Primeiro Pedro Capítulo 1 Versículo De número 15 Sede Vós Também Santos Em toda Vossa Maneira De viver 1 João 2 Verso 1 Estas coisas Vos escrevo Para que Não pequeis A possibilidade De pecar Nunca É razão De desculpar A ação Do pecado Mas Uma forte Razão De se vigiar Mateus Capítulo 26 Versículo 41 Para que Não entreis Em tentação É verdade Que quem está Salvo E quem tem Essa nova Natureza Feita por Deus Em Cristo Jesus Tem uma luta Tem uma luta Com o pecado Galatas 5 E 17 E estes Opõem-se Um ao outro Romanos 7 23 Que batalha Contra a lei Do meu Entendimento Antes de ser Cristão O salvo Não tinha Forças Nenhuma Para dominar O pecado Romanos 8 E 8 Em Cristo O cristão Por Cristo Tem o que é Necessário Para dominar O pecado Mateus 26 41 Filipenses 4 13 E 1 João 4 e 4 Vamos dar sequência Por causa da confusão Que existe Sobre este assunto E as dúvidas Que Satanás Pode trazer A mente Do pecador E ao crente Seria proveitoso Para todos nós Estudar o que acontece E o que não acontece Quando o crente peca O crente não cessa Jamais de ser filho de Deus Por Deus Somos nascidos de novo Deus usa A terminologia Filhos Para mostrar O relacionamento Especial Que ele tem Com os seus Pelo novo Nascimento A Bíblia Usando o termo Filho De Romanos 8 14 17 Revela A realidade A realidade Do Chamado Novo Nascimento Espiritual Espiritual Pelo novo Nascimento Espiritual Nos é mostrado A impossibilidade De quebrar Os laços Permanentes Que Deus tem Com os seus Será que existe Possibilidade De alguém fazer Destes Desnascidos Esse relacionamento De filho Olhando Olhando de outro Aspecto É chamado De Adoção É um ato Judicial Que é realizado Na parte De Deus Ou por parte De Deus Galatas 4 De 4 a 7 Por Jesus Cristo E a obra Do Espírito Santo Com aquele Que era Filho Da desobediência Efésios 2 E 2 Esse ato Meus irmãos Mostra Como o crente É feito Em uma nova Criatura Segundo as Coríntios 5 17 Pois este É mudado Para uma Família nova Com uma Natureza Nova Será que É uma Criação De Deus Será que Essa criação De Deus Pode ser Desfeita Jamais O crente É nascido De novo Pelo Espírito De Deus João 3 De 3 a 8 Através Da semente Incorruptível Da palavra De Deus 1 Pedro Capítulo 1 Verso 23 Que permanece Para sempre Quando cessa Ou melhor Quando cessa A incorruptibilidade Todavia O pecado Na vida do crente Tem um efeito Mesmo que não Desfaça A condição De ser Um filho De Deus O crente Que peca Tem quebrado A sua comunhão Com Deus Nunca devemos Pensar Que Deus Coopera Ou que tem Uma coexistência Com o pecado A Bíblia Meus irmãos Mostra-nos Claramente Que Não há santo Como o Senhor É santo E ele pede Para que nós Sejamos Santos Em 1 Samuel Capítulo 2 E versículo 2 Pela inspiração Do Espírito Santo A Bíblia Estabelece Que Deus É luz E não há nele Trevas nenhuma 1 João 1 e 5 Amós Faz Aos filhos Desobedientes De Deus O Israel Uma pergunta Que convém Ainda hoje Porventura Andarão Dois juntos Se não estiverem De acordo Amós 3 e 3 O filho pródigo Mesmo no pecado Continuou Sendo o filho Do pai Mas Por causa Do seu orgulho Era desobediente E nesta condição Não andava Com o pai Lucas capítulo 15 Verso de 11 a 32 A comunhão Quebrada Muitas vezes É a correção De Deus Com seus filhos Não é a salvação Que termina Mas Mas A alegria Da salvação Que nos é Removida Salmo 51 Verso 1 E verso 10 Ao verso 12 Quando Davi 5 e 19 Não extinguais O espírito Confusão De rosto Daniel 9 8 E até mal Daniel 9 12 a 14 A quebra De comunhão É para o crente Verdadeiro Uma correção Eficaz Aquele que já Saboreou As delícias Do fruto Do espírito Do espírito Santo Claro De Galatas 5 e 22 E o conforto De um caminhar Constante Com o santo Sabe como É terrível A quebra Da comunhão Com Deus Por isso Meus queridos Irmãos Davi Clamou Para ter De volta A tal Alegria E Pedro Quando pecou Diz a Bíblia Que ele Chorou Amargamente Mateus 26 Versículo 75 Queridos Irmãos A solução Para o pecado Na vida Do crente É a confissão E o abandono A justificação É feita Uma vez E de tudo Atos Capítulo 13 Versículo 39 Mas a purificação É contínua A justificação Do crente É feita Pela graça De Deus Pela redenção Que há em Cristo Jesus Romanos 3 E 24 E pela qual Temos a paz Com Deus Romanos 5 Verso 1 Mas A purificação Que faz Parte Da santificação É feita Pelo crente Em Jesus Levítico Capítulo 26 Versículos 40 Ao 42 Então Confessarão A sua Iniquidade Segundo as crônicas 7 e 14 Se humilhar Orar Buscar a minha face Se converter Dos seus maus caminhos 1 João 1 e 9 Se confessarmos Os nossos pecados Ele é fiel e justo Para nos perdoar Existe Meus irmãos Uma lavagem Constante Que é a parte Da obra De santificação Na vida Do crente Essa lavagem É pela palavra De Deus Efésios 5 E 26 E nas horas De correção Quando a comunhão Com Deus É quebrada O crente Clama Por tal Lavagem Salmo 51 Versículo De número 2 Se está Com a mão De Deus Na sua vida E suspeita Que haja Pecado Impedindo As bênçãos Preciosas Da sua presença Procure O Deus Em oração Que ele Sonda O seu coração Revelando-se Qualquer coisa Confesse-o Imediatamente Procurando Humildemente A sua Misericórdia E aquilo Que é necessário Para endireitar Os seus pés E também O seu Caminho O crente Não pode Perder A vida Eterna Se permanecer Em Cristo A felicidade Eterna Do crente É o que a Bíblia Enfatiza Repetidas Vezes O fato De que o salvo Tem vida Eterna Essa salvação Eterna É baseada No princípio Da graça De Deus Romanos Capítulo 11 Verso 6 Efésios 2 De 4 De 4 a 9 João 3 E 16 E 1 João 4 E 19 O pecador Que é o objeto Da graça De Deus Não mereceu Tal graça Nem antes De conhecê-la Romanos 5 Verso de 6 A 8 E nem depois Romanos 7 Verso 18 Não há como enfatizar Demais O fato Da vida eterna Essa vida É diferente Daquela Que Adão Conheceu No jardim Do Éden E daquela Que o povo De Israel Conheceu Diante da lei A vida Que Adão Conheceu Era Probatória E a vida Que Israel Conheceu Sobre a lei Era condicional Enquanto Adão Não comia Da árvore Do conhecimento Do bem E do mal Ele gozava Paz com Deus E a sua permanência No jardim Do Éden Gênesis 2 17 Gênesis 3 E 6 E os versículos 22 Ao 24 Enquanto Israel Não adorava Ídolos Enquanto Israel Cumpria Lei Ele gozava Das bênçãos De Deus O salvo É diferente Sendo que Ele tem Vida eterna Baseada Na obra Meritória De Jesus Cristo Na cruz do Calvário Louvado Seja Deus A certeza De Deus É entendida Por palavras Sugeridas Pela própria Bíblia Palavras como Salvar Perfeitamente Hebreus Capítulo 7 Versos 24 E 25 Não pereça João 3 E 16 Nunca João 10 E 28 E ninguém Pode arrebatar João 10 28 E 29 Mostram A permanência Desta vida Em Cristo Jesus É essencial Lembrar Que os dons E a vocação De Deus São sem Arrependimento Obviamente Para aqueles Que lhes obedecem Romanos 11 29 Todavia Queridos e amados Irmãos O pecado Na vida Do crente Tem um efeito Mesmo que não Transforme O que é eterno Em temporário O crente Que peca Perde a segurança Da sua Salvação Isso quer dizer Que ele perde O sentimento Ou confiança Da segurança Da salvação A segurança Da salvação Vem com A obediência Inrestrita Ao Senhor 1 João Capítulo 2 E versículo 3 Vamos continuar Jonas conheceu Esta perda De confiança Com seu pecado Pois nas entranhas Do peixe Ele disse Lançado Estou Lançado Estou Diante Dos teus olhos Jonas 2 4 Uma condição Que revela Uma falta De comunhão E a falta De confiança Que acompanha Tal comunhão Segundo Pedro Capítulo 1 Versículos de 4 A 9 Jeremias lamentou Ainda quando Clamo e grito Ele exclui A minha oração Lamentações Capítulo 3 E versículo 8 Esse sentimento De abandono É mais usual Entre os crentes Que tem pecado Salmo 51 Verso 3 Verso 11 Salmo 77 Verso de 7 Ao 9 Não deve ser Uma surpresa Para o crente Que tudo Sobre a sua salvação Venha do Senhor Jonas 2 Verso 9 Nenhuma parte Da salvação Seja no passado No presente Ou no futuro Depende da justiça Do homem Principalmente Porque O homem Não tem Nenhuma justiça Própria Isaías 64 Verso 6 Isaías Diz que As nossas Obras De justiça São comparados Atrapos De imundície Romanos capítulo 3 Verso de 10 A 18 O Espírito Santo É quem opera As obras Da salvação Em nós Ele testifica De Cristo João 15 26 E nos convence Do pecado Da justiça E do juízo João 16 Verso 8 A fé A fé É o fruto Do espírito Gálatas 5 22 E também A segurança Da própria Salvação Romanos capítulo 8 Verso 16 Por Deus Por Deus Ser quem faz Toda parte Da obra De salvação O cristão Pode ser Ciente De que Ela dura Para todo Sempre Condicionado A sua Obediência Eclesiastes 3 E 14 Isaías 51 Verso 6 E verso 8 Queridos Irmãos E amigos O pecador Recebe Várias Promessas E possessões Quando Deus O traz A fé Em Jesus Cristo Uma das coisas Que ele recebe É o Espírito Santo O Espírito Santo Foi dado Para ficar Com o cristão Para todo Sempre João 14 16 Será que Um pecado Por parte Do cristão Forçará Deus A mudar A sua Vontade Existe Algo Que é Maior Que Deus Para forçar Que o Espírito Santo Não fique Mais com o cristão Para sempre Ninguém Pode Desfazer A obra De Deus Por Cristo Jesus Daniel 4 35 João 10 28 E 29 Nós Merecemos Perder O Espírito Santo Mas Por causa Da promessa E a graça De Deus Não o perderemos Jamais Então Somente Obedeçamos Ao Senhor Malaquias 3 E verso 6 É importante É importante Meus irmãos Lembrar Que o Espírito Santo Está na vida Do crente Por causa Da obra De Deus Por Cristo E não E não pela obra Do crente Se for Pela obra De Cristo E se Cristo Satisfaz Deus Em tudo Isaías 53 E 11 O que A sua obra Efetua É eterna Pois Cristo Também É eterno João 1 E 1 João 8 E 58 A presença Do Espírito Santo É tão segura Que a palavra De Deus Usa a palavra Selados Para mostrar Tal permanência A palavra Selados Em grego Significa Selar Ou marcar Com selo Isto seria Para a proteção Manter Em confiança Apocalipse 5 Verso 1 e 2 Ou para provar Primeiros Coríntios 9 e 2 Ou confirmar Segundo Timóteo 2 19 Essa permanência Contínua É determinada Pela frase Para o dia Da redenção Efésios 4 e 30 1 Verso 13 e 14 O dia da redenção É o dia em que O corpo A alma E o coração Do cristão Estarão juntos No céu Com Jesus Cristo O cristão É seguro Para esse dia Sabendo que Somos Selados No Espírito Santo Até o dia Da redenção Somos Levados A sermos Vigilantes Não Não por causa De uma possibilidade De poder perder O Espírito Santo Mas Para não Entristecer O próprio Espírito Santo Queridos irmãos Na igreja Na igreja O Espírito Santo Alexandre Se valeu a pena Entristecer Entristecer O Espírito Santo 1 Timóteo 1 Verso 19 e 20 A solução Meus irmãos Para o pecado Na vida do crente É uma limpeza Espiritual Constante Note-se que Davi Foi sondado Por Deus Mais de uma vez Salmos 139 Verso 1 Verso 23 e 24 É verdade Que aquele arrependimento E a fé Que trouxeram a salvação É uma atividade contínua Para o crente Que conhece a sua fragilidade Pela sua carne Colossenses 2 e 6 Pelo andar no Espírito O cristão É santificado Para agradar a Deus E conhecer as bênçãos Desse andar íntimo Com o Senhor Galatas 5 24 e 25 Quando a carne Está incitada Na sua vida Seja ela Crucificada Com as suas paixões E concupiscências Jamais as defenda Jamais as defenda Nenhum homem Nenhum homem Nascido de mulher Vai ao céu Por sua própria justiça Só pode ir ao céu Os que forem feitos Idôneos Por causa de um homem Não ter nenhuma justiça própria Isaías 64, 6 Romanos 3 e 10 Ele deve ser feito idôneo Pela justiça de um outro Dependendo das qualidades pessoais De quem o faz idôneo Pode o homem participar Da herança dos santos na luz Foi Deus o Pai Quem nos fez idôneos Para tal participação Nos tirando Da potestade das trevas E nos transportando Glória a Deus Para o reino Do seu filho Conforme Colossenses 1 Verso 12 E verso 13 Se foi o mesmo Deus Que fez esta obra Como alguém Outro pode desfazê-la João 10 e 29 A salvação é eterna Para todos os que Lhes obedecem A obra que o Pai Fez Meus queridos irmãos Feila por Jesus Cristo Cristo se ofereceu Para sempre Como um único sacrifício Pelos nossos pecados Pelo sacrifício De si mesmo Cristo aperfeiçoa Para sempre Os santificados Nesta graça Hebreus 10 De 12 a 14 Como é que Um aperfeiçoado Não conhecerá Não conhecerá O lugar Onde não há nada Que o contamine Apocalipse 21 27 A herança dada Por Jesus Cristo É incorruptível A herança dada Por Jesus Cristo É incontaminável Não pode murchar Primeiro Pedro 1 De 3 a 5 E de maneira nenhuma O cristão Será feito Desqualificado Para o céu Jamais Judas 1 Verso 1 E verso 24 A obra que Deus De Deus Feita pelo sangue De Cristo Tirou toda a condenação De todo o pecado Do crente Apocalipse 1 e 5 Com o precioso sangue De Cristo Como de um cordeiro Imaculado E incontaminado Fomos todos nós Resgatados Primeiro Pedro 1 Verso 18 e 19 E por isso iremos Ao Pai João 14 Verso 6 A obra que Deus faz É perfeita É tão perfeita Que desde a eternidade Deus conhece o fim Da sua obra Por isso O Espírito Santo Inspirou o apóstolo Paulo A escrever Que os santificados Que Cristo aperfeiçoou De 1 Coríntios 6 e 11 Serão verdadeiramente Glorificados Romanos 8 29 e 30 Não há dúvida Nenhuma De que os que foram Amados Com amor Eterno E atraídos Com sua Benignidade Jeremias 31 e 3 Estarão Ao redor Do seu trono Na glória Na glória Celestial Romanos 8 e 17 Hebreus 2 Verso 10 Pelo poder de Deus Os salvos Entrarão Na sua Bendita Herança Atos 20 Verso 32 Todavia Queridos e amados Irmãos Mesmo que o filho Endureça O seu coração A correção Que o pai dá De Hebreus 12 Verso 7 E não se torne Desqualificado Para ir ao céu Pode ter a sua vida Encurtada Aqui na terra Deus é glorificado Quando os seus Dão frutos João 15 Verso 8 E os filhos De Deus Que não se submetem A palavra De Deus Sofrem Uma correção Dura Até uma vida Curta Aqui Nesta terra Primeiros Coríntios 11 Verso 30 Salmo 38 Verso 3 Salmo 89 Verso de 30 Ao 34 Mesmo que a sua As almas Sejam salvas No último dia Salmo 89 Verso 30 34 Primeiros Coríntios 3 Verso 15 16 E 5 Versículo 5 Queridos irmãos A solução Para o cristão Não ter pecado Reinando na sua vida É ser vigilante Em oração 1 Pedro 4 Verso 7 É impossível Ao cristão Que tem uma vida De oração Ativa Viver em pecado Portanto Vigiai Em oração Lembrando-se Das bênçãos Que Deus tem Em Cristo O filho Verdadeiro Purifica-se A si mesmo Para ser Como Cristo 1 João 3 E 3 Portanto Lembre-se Constantemente Das bênçãos Que tem Em Cristo Jesus Uma obediência Ativa Da palavra De Deus Faz com que O cristão Seja prevenido De praticar O que não Deve praticar Lucas 19 13 Efésios 2 Verso 10 Portanto Seja Intensamente Ativa Na obra Do Senhor O santo Apóstolo Paulo Pela inspiração Do Espírito Santo Enfatizou Que houve Uma palavra Fiel e Digna De toda Aceitação Essa palavra Fiel Era que Cristo Jesus Veio ao mundo Para salvar Os pecadores 1 Timóteo 1 e 15 Se apenas Um Entre todos Os milhões De pecadores Salvos Por Jesus Cristo Fosse ao Inferno Para eternamente Ser atormentado Essa palavra Não seria Fiel Nem digna De aceitação Nem digna De aceitação Mas As escrituras Determinam Essa palavra Fiel e digna Os pecadores Em Cristo São salvos A beleza Do fato De que Entende Que Cristo Não só veio Para salvar Os pecadores Mas que também É poderoso Para conservá-los Judas 1 1 e 24 E guardar O que é depositado Nele Até o dia Final Segundo Timóteo 1 e 12 A certeza Da salvação É baseada Na pessoa E poder De Jesus Cristo Como não há dúvida Nenhuma De que o pecado Destrói Incita medo Incita medo Em vergonha E engana Também não há dúvida Nenhuma que Cristo Pagou o preço Inteiro Para o crente Se apresentado Perante a sua glória Irrepreensível E isso E isso Com muita Alegria Romanos 5 Versos 6 A 8 Judas 24 Graças a Deus Pela palavra fiel E digna De toda A aceitação Queridos irmãos A paternidade Que o Filho De Deus Tem por intermédio De Jesus Cristo É razão Suficiente Para assegurar Que nenhum Filho De Deus Vai para o Inferno Pelo amor De Deus 1 João 4 19 E pela vontade Do Pai João 1 13 O crente é filho Idôneo Para participar Da herança Dos santos Na luz Colossenses 1 Verso De número 12 Glória a Jesus Há algo Maior Do que o Pai Que pode modificar A vontade dele Daniel 4 35 João 10 29 Não Jamais Não há algo Maior do que o Pai A posição Que o Filho De Deus Tem Por Jesus Cristo É razão Suficiente Para afirmar Que o crente Não vai ao inferno Para eternamente Se atormentado Nenhum Filho De Deus Sofrerá Do inferno Mas Estará Onde Cristo Estiver Glória a Deus Isso é tão confiável Quanto a oração E a vontade Do Senhor Jesus João 17 24 14 De 1 a 6 Por causa De tal confiança O apóstolo João afirmou Amados Agora somos Filhos De Deus 1 João 3 2 Os verdadeiros Cristãos Podem ter a mesma Confiança Sendo filhos Somos logo Os herdeiros De Deus E co-herdeiros De Cristo Romanos 8 17 Quem nos aperfeiçoou Para sempre Hebreus 10 E 14 Por sermos Nascidos Filhos de Deus Pela semente Incorruptível 1 Pedro 1 e 23 Temos a posição Abençoada De filhos De Deus Para estes Não há Nenhuma Condenação Romanos Capítulo 8 Versículo 1 A possessão Que o Filho De Deus Tem por Jesus Cristo É razão Suficiente Para afirmar Que o crente Nunca perecerá No inferno O cristão Tem a vida Eterna Romanos 6 E 23 Por estar Em Jesus Cristo Jamais Jamais Os que creem No Filho Irão Para o lugar De morte Eterna Pois eles Têm a vida São os que Não têm Cristo Que não têm E não verão A vida João 3 E 36 Tanto 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 quanto A vida Eterna O cristão Tem o Espírito Santo Romanos Capítulo 8 14 Efésios 4 Verso 30 Os que têm O Espírito Santo Serão salvos No último dia Sem dúvida Nenhuma Primeiros Coríntios 3 De 3 a 16 E não há Nenhuma Possibilidade De perecer No inferno Isso não Invalida A condicionalidade Muitas vezes As próprias Boas obras Dos cristãos Causam Confusão Em alguns A ênfase Na Bíblia Para o cristão Andar Ao agrado Do pai E isso Pela obediência Não há Dúvida Nenhuma De que Há boas Obras Para serem Operadas Pelo crente Efésios 2 E 10 Que inclui Um andar Para testemunhar Diariamente De Deus Mateus 5 14 A 16 E uma Batalha Para ser Feita Pela fé A confusão Vem Quando as Obras São interpretadas Como sendo A causa E não O efeito Da vida Nova Em Cristo Pelo amor De Deus Somos salvos Por Cristo Jesus Por sermos Salvos Nós amamos A Deus 1 João 4 E 19 Não é o nosso Amor Que causa Que causa Deus Nos dá Cristo A nossa Obediência É fruto Do Espírito Santo De Deus Nos ensinando Consolando Nos E guiando Nos João 14 26 João 15 26 Gálatas 5 22 23 E não a causa De recebermos O Espírito Santo Pode ser Entendido Por um estudioso Por um estudo Melhor Atencioso Da palavra De Deus Que as Boas obras O bom testemunho O bom testemunho A batalha feita Pela fé Ou a nossa Obediência Nunca são a causa De obter Cristo Ou a sua graça 1 Timóteo 1 De 12 a 14 Devemos lembrar Devemos lembrar Estas duas grandes verdades Primeiro A salvação É pela graça Nunca É por merecimento Romanos 11 Verso 6 Efésios 2 8 e 9 Segundo A salvação É por Cristo Nunca pelo homem João 3 35 e 36 14 e 6 Romanos 5 6 a 8 Em resumo É bom lembrar Que é de fato Que o crente peca Somos Somente precisamos Considerar As vidas De Abraão De Jacó De Moisés De Davi Para entender Que os crentes Pecam Estes que pecaram Não foram listados Entre os que Perecem no inferno Mas foram incluídos Entre os que Têm a fé Verdadeira De Hebreus 11 Tinham a fé Em Cristo Hebreus 11 39 12 Verso 2 E por isso Alcançaram Testemunho Mesmo Antes Que a promessa Cristo Viesse Você tem Tal fé Em Jesus Cristo O que acontece Quando um crente Peca O que acontece Temos estudado Até este ponto As belezas De ser conhecido Por Deus Através do seu Filho Jesus Cristo As bênçãos De tal relacionamento Gracioso São maiores Do que a condenação Que qualquer ação Pecaminosa Pode trazer Na vida Mas estas verdades Só confortam Os cristãos Verdadeiros De maneira Nenhuma Devem Desculpar O domínio Do pecado Na vida De qualquer Para a pessoa Que quer andar Com o nome De Deus Na boca Mas quer amar O pecado No coração Estas verdades Estudadas Não tem Nenhuma Conotação Se tal pessoa Pode amar O pecado Sem ter a mão Pesada de Deus Castigando-a A verdade Plena É que tal pessoa Não conhece a Deus Verdadeiramente Verdadeiramente Esta pessoa Não deve se iludir Se uma pessoa Não tem a nova natureza De 2 Coríntios 5 e 17 Que é testemunhada Através do Espírito Santo Morando E transformando A sua vida A imagem De Jesus Cristo Romanos 8 De 11 a 14 E o verso 29 Também Então Esta pessoa Não é Esta pessoa Não é nada De Deus É a necessidade De ser Nascido de novo Do Espírito João 3 De 5 a 8 O cristão Está seguro Eternamente Em Cristo Mas Essa segurança Não deve Ocultar A verdade De que o pecado Tem efeito Na nossa vida Terrena O estudo Que nós estamos Vendo Nesta noite É prazível Para nós Meditarmos Na compulsão Espiritual A natureza De Deus É santidade 1 Samuel 2 e 2 1 Pedro 1 13 a 16 1 João 1 Verso 5 Não há trevas Nenhuma nele E dos seus filhos Também 1 Pedro 1 14 a 16 O propósito O propósito Da nossa salvação É tornar O que era Filho da desobediência Em filho de Deus Efésios 2 Verso 2 Verso 2 Verso 1 e 2 O que era perdido Foi achado Foi salvo Lucas 19 O que estava longe Chegou perto Efésios 2 e 13 Por Cristo A natureza Do pecador Que se inclinava Para a morte Pela carne É feita nova Para a vida E paz Pelo Espírito E por causa De Jesus Cristo Romanos 8 Verso 3 a 11 Segundo os Coríntios 5 e 17 Pelo pecado O homem natural É separado De Deus Isaías 55 Verso 1 e 2 Mas por Cristo A parede da separação Que estava no meio É derrubada E uma união de paz É feita Onde a ira Antes reinava Efésios 2 De 13 a 16 Nesta vida nova A comunhão É incentivada Pelo Espírito Santo Romanos 8 Verso 15 Pois na conversão Temos a mente de Cristo Primeiros Coríntios 2 e 16 E a vida nova Que Deus nos oferece Quando o cristão peca A correção É imediatamente aplicada Provérbios 3 Verso 12 Hebreus 12 Verso 5 a 9 E parte desta correção É uma quebra De comunhão Com Deus Salmo 39 Verso 10 e 11 Salmo 51 Verso 1 E verso de 10 a 12 A quebra de comunhão Como correção Não deve ser Uma surpresa Mas Entendida como sendo Uma consequência Normal Amós 3 Verso 1 a 3 Por isso Quando os filhos de Israel Praticaram o pecado Não cessaram de ser filhos Mas a vara de correção Foi aplicada Foi aplicada Muitas vezes Em uma comunhão quebrada E eles Clamaram ao Senhor Para ter de novo Essa comunhão Restabelecida Essa comunhão Quebrada Essa comunhão Quebrada Pode existir Por anos E como podemos Entender Pela história De Israel Trouxe Efetivamente Os filhos De volta A clamar Pela relação Íntima Que Deus Desejava Com eles Êxodo 3 Verso 7 e 8 Juízes 3 Verso de 9 a 11 Deus é o mesmo Ontem Hoje E eternamente Queridos irmãos A quebra de comunhão É eficaz Pois o cristão Pela vida nova Não se associa Bem com o mundo Pois o mundo aflige A sua consciência Segundo Pedro Capítulo 2 Verso 7 Quando pelo pecado A comunhão com Deus É quebrada Por entristecer O Espírito Santo O cristão Está mesmo Em apuros Ele não pode Recorrer ao mundo E nem tem liberdade Com o Senhor Deus Pode ser parte Da razão Porque Pedro Chorou Amargamente Amargamente Mateus 26 Verso 75 Aquele que conhece A comunhão íntima Com Deus Sabe Como a quebra De tal É Uma vara De correção Eficaz A única solução É a confissão E o abandono Do pecado Segundo as crônicas 7, 14 e 15 Salmo 51 Versos de 1 a 4 Provérbios 28 E 13 E 1 João Capítulo 1 E versículo de número 9 Para se ser o servo fiel Para se ser o servo fiel Para a glória de Deus São necessário As suas bênçãos Ser um servo fiel Não é fruto da carne Na carne não habita bem algum Romanos 7 e 18 Só as bênçãos de Deus Em uma vida Produzem frutos Que convém ser visto Publicamente Mas quando há presença De pecado Na vida Como podemos As bênçãos de Deus Ser esperadas Não podemos servir A dois senhores Mateus 6 e 24 Se servirmos ao pecado Estamos contra o Senhor Mateus 12 e 30 Romanos 6, 12 e 16 Se atendermos A iniquidade em nossos corações O Senhor Não nos ouvirá Salmo 66 Verso 18 Queridos irmãos Devemos esperar O poder do Senhor Em nossas vidas Quando o Senhor Não é agradado por nós Quando é que Ele Não é agradado por nós Devemos esperar Devemos esperar Força Para obedecer Quando estamos vivendo Contra o Senhor É uma pergunta Se Deus Não nos ouve Devemos estar seguro Em nossas vidas espirituais Se tais bênçãos Sem a força de Deus E o seu ouvido Nos dando atenção Podemos realmente Esperar poder De ser um servo fiel Jamais Jamais O servo fiel Tem algo para ministrar Aos outros Ele continuamente Conhece a beneficência O juízo E a justiça Na terra Ele conhece Que o Senhor É o Senhor Jeremias 9 23 e 24 Ele tem Constantemente A alegria E o gozo No seu coração Que a palavra De Deus Produz Dentro de si Jeremias 15 e 16 Ele bebeu Naquele dia Da fonte Da água Da vida Que salta Para a vida eterna E por isso Tem o poder De Deus Na sua vida João 4 14 Atos Capítulo 1 Verso de 8 Este crente Tem um relacionamento Vivo Que emana Do seu andar Com Deus Mas Se o servo Está praticando O pecado Se tem Mãos sujas Não tem Comunhão Viva com o Senhor Como é que ele Vai ter Algo Para proclamar E para pregar Jamais Como é que o crente Vai ser um servo fiel Quando o servo Parece fechado Salmo 34 Verso 16 O Espírito Santo Parece morto Salmo 32 Verso 3 e 4 E as suas experiências Estão confusas? Este servo Tem De Deus Tem problemas sérios Com ele mesmo Com seu Deus Com seu Deus E consequentemente Com o mundo E consequentemente Com o mundo A solução É confessar O pecado Salmo 32 Verso 5 E ter uma vida Íntegra Com o Senhor E salvador Jesus Cristo Por se dividir A adoração De Deus Com o louvor Do mundo O poder de Deus Na vida É destruído Então Uma vida Reta Para com Deus É o que deve Ser procurada Para remediar A situação Salmo 15 Verso de 1 a 5 A possibilidade De um crente Ter a glória De Deus Na vida E ter o poder Para ser um servo Fiel Somente é conhecida Com atenção Exclusiva A palavra de Deus Josué 1 Verso 7 e 8 Tendo um coração Restrito a Deus E limpo de pecado Ânimo e poder De ensinar aos outros É lhe dado Deus confere poder Aleluia Aqueles que andam Diante dele Salmo 51 De 10 a 13 Apenas Apenas Quando o crente Busca primeiramente O reino de Deus E a sua justiça É que tem O de que necessita Tanto na sua vida Terrena Quanto na sua vida Espiritual Provérbios 2 Verso 1 a 9 Mateus 6 e 33 A ciência Nos diz Que a luz Com a velocidade Inimaginável De uma estrela Mais perto da Terra A próximo de Centauro A uns 32 milhões De quilômetros Leva 3.3 anos Para chegar à Terra A distância média Das estrelas É uns 65 anos-luz É isso mesmo A nossa vida espiritual É semelhante A luz De uma estrela O brilho Da nossa vida É visto E eficaz Somente depois De muito tempo Se algo Entrasse Entre a estrela E nós O brilho dela Não mais Seria visto Por nós Também Quando o pecado Entra na vida Do crente Esse brilho É interrompido Como acontece Muitas vezes É destruído Completamente A vida espiritual Da pessoa Conforme Mateus 5 e 14 Nós somos A luz do mundo Isso quer dizer Que nós Refletimos Cristo Que é a luz João 8 E versículo Número 12 Queridos irmãos Já estamos Com Uma Mais Uma hora e 15 Falando sobre O pecado Na vida Do crente Eu tenho certeza Que muito de nós Não precisa Ouvir isso Mas não é Porque precisamos Isso aqui É um antídoto Pastor Robson Alecá Meu companheiro É um antídoto Como a vacina É um antídoto Isso aqui É um antídoto Para não sermos Contaminados Com o mal Para fugirmos Do mal E de sua aparência Para que o pecado Não reine Em nossos corpos Mortais Para mantermos A credibilidade Com o Espírito Santo Precisamos Queridos irmãos De muita Vigilância Muita Vigilância Porque Elizabeth Tavares Satanás É astuto E ele não Perde oportunidade De lançar Dardos Inflamáveis Dardos Inflamáveis São Paulo Disse Nós Não ignoramos Os seus Ardis As suas Artimanhas Este é o nosso Campo de guerra Não temos Não temos que lutar Contra a carne E o sangue Mas contra Principados E potestades Dominadores Do mundo espiritual Glória ao nome De Jesus Eu tenho certeza Que muitos irmãos Receberam esta palavra Como palavra De Deus Na próxima Live Vamos continuar Porque Paramos aqui Paramos aqui Mas ficou A metade Do assunto Para uma outra Live E eu tenho Certeza Que esta vacina Este antídoto É sempre Bem-vindo Para todos Nós Eu tive Uma informação Agora A noite Queridos Irmãos Que Está diminuindo As frequências Das igrejas Em alguns lugares Claro Muitas pessoas Desanimaram De servir a Deus Voltaram ao mundo Perderam O estímulo Pela própria fé Isso não é bom Isso não é bom O bom mesmo É servir ao Senhor O bom mesmo É manter-se Na comunhão Com Deus Ou não tem Coisa melhor Do que Lermos a Bíblia Não tem coisa melhor Do que Nos determos Com Deus Eu tenho Maior prazer Aqui no meu Escritório Só saio Para a rua Para atender Um mandado Da minha esposa E volto Rapidamente Para estar aqui Glória a Deus Lendo Orando Meditando E ensinando A palavra De Deus Eu estou Numa época E uma idade Que devo Ensinar Aos mais jovens A viver Uma vida Digna Do Evangelho Por todos Os caminhos Desta vida Eu já passei Então eu preciso Agora Transportar Outras pessoas Para este caminho De glória Com os ensinamentos Da palavra De Deus Então Deus abençoe Ao pastor Robson Depois o pastor Robson Pode me chamar Do privado Pra nós Conversarmos Deus abençoe A todos Que estão Sempre conosco Essas pessoas Que ficam Conosco Pastor Robson São pessoas De muita Responsabilidade Nas nossas Lives Não fica Pessoas Que não Tenham Compromisso Sério Com a Sua vida Espiritual Com a Sua vida Moral Só fica Pessoas Embasadas Crentes Raízes Que querem A cada Dia mais Se aproximar Do Senhor Eu quero Neste momento Agradecer A todos Vocês A irmã Cláudio Moura Claudino Nascimento Jorge Nego Daiane Vieira Lourdes Santos Natalia Glória Glória a Deus Glória a Deus Elizabeth Tavares Que sempre Está nos ajudando Em nossas Lives Pastor Robson Alencar Este Este Pregador Eficaz Este Homem de Deus Este Baluate Da fé Quero agradecer A Beatriz Costa Missionário Gabriel Lourdes Santos Oh meu Deus São pessoas Queridas Natalia Rose de Mossoró Derson Alves Vivi Martins Aleluia Que coisa linda Se o Pastor Robson Quiser Entrar Na nossa live Agora Pode Pastor Robson Se o senhor Quiser Entrar Fique à vontade Será um prazer Muito grande Dar uma sequenciazinha Mais de uma hora Aqui ou meia Com o irmão A quem devo Muito respeito E muita consideração Pastor Robson Alecá Mora no Rio de Janeiro É um homem de Deus Um pregador Muito conceituado Uma pessoa Crente Aleluia Então Pastor Robson Se estiver aí E se quiser Entrar com seu Companheiro aqui Vamos conversar Um pouquinho A respeito das Coisas de Deus Né Pastor Robson Alecá Está sendo convidado Por mim Eu estou convidando Pastor Robson Que eu o conheço É uma pessoa Bíblico Muito bíblico Glória a Deus Ele é do Rio de Janeiro Estou esperando só ele Dizer que quer Que aceita o convite Para nós Ele está Ele está por aí Deixa ele aparecer aí Que eu vou convidá-lo Vai ficar salva esta live E esse assunto Eu não terminei Essa é a parte A Parte B Nós vamos dar sequência Em outra oportunidade Paulo Henrique Fernandes Pastor João Vitor Deus abençoe Berson Alves Estrela Renilson Glória a Deus Onde está o Pastor Robson Alecá Glória a Deus Ele falou contigo Ele falou contigo Falou sim Glória a Deus Robson Alecá Será que ele ainda está Online Ou saiu para dormir Glória a Deus Elizabeth Tavares Deus abençoe Eliseu Mota Vem para a Bahia Beatriz Costa Deus abençoe Jorge Negro Benção de Deus Glória a Jesus O meu telefone está aí Meus irmãos Fixado Viu Quem é que está vendo O meu número aí Tem alguém vendo o meu número 83996 114875 Glória a Jesus Quando virar a Manaus Muito em breve Se Deus quiser Daena Vieira Meu Deus Quanta gente boa Luciel Eita Glória a Deus Elizabeth Estou vendo Deus abençoe Tajobibe Atriz Costa Eliseu Mota Euclides Neto Ibituba Não Ibituba não É outra Tomás Amorim Meu Deus É muita gente boa Na nossa live Meu Deus Joselan Costa Paz Edson Costa Maria Cícera Paulo Henrique Palma Tocantins É verdade No Comadesc Berson Alves Wengler Meu querido Pastor Wengler Meu amigo Te amo Tu és uma benção Pastor Wengler Peraí Peraí Ela aqui Pastor Wengler Pastor Wengler Paz do Senhor Paz do Senhor Paz do Senhor Meu grande amigo Como o Senhor está Que saudade De falar contigo Com os irmãos Tudo bem Tudo bem Graças a Deus E você e a família Estamos bem Graças a Deus Eu, minha esposa A igreja Chegamos do culto agora Culto ali das irmãs Culto abençoado Dando glória Estamos aqui Vi sua live Falei Deixa eu entrar na live Do paizão Aqui ver ele Uma saudade O assunto O assunto Hoje foi bom Ó O pecado Na vida Do crente Eita Aula de Harmatiologia Um pouquinho Ó é É Foi muito bom O povo gostou Todo mundo gostou Ficou satisfeito Mostrando o lado Deprimente Do pecado E a vitória Em Cristo A saída Que Cristo dá Ao homem Quando ele Vence a batalha No Calvário Por nós Rasgando a cédula Que era Nossa inimiga Carnavando na cruz E declarando O homem Justificado Essa palavra Justificado Ela se apresenta Nos tribunais Justificar É mesmo Que quita Quitou O nosso débito É como É como Se eu tivesse Uma promissória Em dívida Com o senhor Ele rasgasse Não tem mais valor Ele rasgou Aquela palavra De Paulo Se te deve Alguma coisa Deposita Na minha conta Então Deus Debitou Os meus pecados Na conta De Cristo Ele foi O meu fiador Glória a Deus E pagou Na cruz E Pedro Diz que não foi Com ouro Nem prata Mas com o precioso Sangue Isso é muito interessante O valor eterno Da nossa salvação Uma coisa Intencionante Glória a Deus Então A salvação Ela não é um conto Ela não é uma história De tranco Ela é uma realidade Ímpa Glória a Deus O Espírito Testifica Com o nosso Espírito Que somos Filhos de Deus Se somos filhos Somos herdeiros De Deus E coerdeiros Com Cristo Dessa grande promessa Então Para quem é salvo Em Cristo Ele encontra Estabilidade Firmeza Segurança Na sua salvação Aleluia Aleluia Eu creio Que foi edificante Eu entrei agora No finalzinho aqui Devido O nosso culto ali Paisão Mas eu creio Que os irmãos Que estão Aí participando Foram Edificados Porque Foram Nós temos aí 923 pessoas Glória a Deus Que bênção Eu tenho Eu sempre Meus irmãos Para quem não me conhece Pastor Napoleão Nós conhecemos Há algum tempinho Que é o pastor Wengler De Osasco E eu sempre Falo para os irmãos Aqui Que eu tenho Um pouco de afinidade Sirvo ao Senhor Já há alguns anos E eu tinha Eu via O pastor Napoleão Ministrando Na década de 90 E eu tinha Uma vontade De conhecer E hoje Eu tenho A honra Um prazer Eu falo Eu falo Eu falo que é um presente Que Deus me deu De ter ele como amigo Como um pai Um conselheiro Que sempre Está me ajudando Né E eu falo Para os irmãos Esteja orando Esteja orando Nas garras Nas garras Que está No sofá Que o Senhor Que o Senhor conhece Aqui na minha casa Eu estava Eu estava lembrando De Davi Que Davi Quando o Senhor Falou do pecado Davi quando peca Que ele acoberta O pecado ali E depois Quando Deus permite O profeta Natan Lá Né Depois num certo momento Ele diz o que Pode tirar Tudo de mim Mas não tira A presença Pode tirar Trono Pode tirar Posse Mas o mais importante Que nós temos É o que É a presença De Deus Em nossa vida Né Então Quando o Senhor Estava falando O Senhor me fez Lembrar isso Né Que a presença De Deus Ela é muito Importante E Aqui na Na igreja Sempre Pastor Napoleão Eu falo Que Deus e eu Somos maioria Você E Deus É maioria Né O importante É a presença Te acompanhar Quando a árvore Entrou Na casa de Obed O que que aconteceu Pra um Trouxe morte Pra outro Trouxe vida É verdade Sobre guardar A presença Então que nós Possamos né Deixar a presença De Deus Fazer morada Cada dia a mais Né Dentro do nosso ser Que Deus vai Trabalhando Vai nos justificando Tô vendo o apóstolo Adriano Que entrou É um amigo nosso Que Deus abençoe Apóstolo Que os irmãos Valorize a presença Eu Falo pros irmãos Que Eu sou até Perto assim De muitos Jovem Novo 39 anos Eu Uma época Me afastei Da presença Do Senhor Uns 4 5 anos Apóstolo O apóstolo Adriano Sábio O pastor Napoleão Também Me acheguei Com 12 anos De idade Depois Dei uma Distanciada Mas Eu Muitas vezes Estava fazendo Algo Que não Agradava A Deus Mas eu senti Um vazio Era a falta Da presença A falta Da presença Do Espírito Santo Dentro de mim E hoje Meus irmãos Eu não largo Cristo por nada Pode vir Vento Pode vir Tudo Mas A gente Ali juntamente Com Ele O Senhor Fortalece A nossa vida A gente passa Vai vir batalha Vai vir guerras Mas nós temos A certeza Que Deus Está conosco Então Vamos aprender Com Reverendo Vamos aprender Com o estudo Que ele trouxe E lembrar De Davi 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 Não estava Preocupado Com o posse Não estava Preocupado Com o título Não estava Preocupado Com o trono Ele sabia Que tudo aquilo Que ele tinha conquistado É porque A presença De Deus Era com ele Então Guarde isso aqui Eu só quero deixar isso Reverendo aqui Nessa live Os irmãos A coisa que eu e você Mais temos de valor É a presença De Deus Na nossa vida Deus Estamos conosco Meus irmãos Deus Deus estando Conosco Como diz O nosso Irmão Paulo Em Cristo Somos mais Do que vitoriosos Né Reverendo Amém Só deixar isso Obrigado Obrigado Pastor Tem Desvendendo Os mistérios Do apocalipse São dois exemplares E um estudo De escatologia Bíblica Desejado Adquirir Esses dois Você tem Você tem A mulher Eu estava lendo Essa semana Reverendo Estudo de escatologia Aqui na igreja E eu estava Eu estava usando ele Aqui Meus irmãos Eu estava com um aqui As quartas-feiras Estudo de escatologia E eu estava Dando uma lida Nele aqui Né Quem não tem Adquire É uma benção Quem não tem Também o curso Né De escatologia Vai lá Adquire Que é uma benção Na nossa plataforma Como Muito obrigado Pastor Muito obrigado Saudação A sua esposa Amém Igreja Que você pastoreia Muitíssimo obrigado Quarta-feira Estarei viajando Para São Paulo Eu vou dar um seminário Quarta Quinta Sexta E sábado Na Assembleia Deus de Madureira Em Sorocaba Na central Né Ah Que benção Que benção Pastor Joatão Aqui tem alguém Dizendo assim Como eu faço Para comprar o livro É só você Meu telefone Está fixado Você Me adicione Aí Meu telefone Está fixado Você Por esse telefone Você compra o livro O telefone Está fixado É 83 9 96 11 48 75 Aí você adiciona Liga para mim E aí Eu lhe mando Pelo correio Os livros Sempre estou mandando É segunda-feira Eu vou colocar Mais uns 20 livros Que benção Já foram feitos Pedidos Então Podem ligar Para mim É um prazer Muito grande Atender os irmãos Aqui não tem Esse negócio De telefone Reservado Meu telefone É para os crentes Para os filhos De Deus Para os meus irmãos Em Cristo Do norte Do sul Do leste E oeste Para falar Para falar De coisas Boas Doutrinas Hinos Salvos Revelações Os livros Também Que é para Sua edificação Então meu telefone É só para essas coisas No meu telefone Não existe brincadeira Não existe nada Dessas coisas É uma coisa Séria Porque um homem Da minha idade Já não dá mais Para dar Com brincadeira Então as coisas De Deus É séria Jesus está Voltando Devemos Vigiar muito Vigiar muito Porque muita Pessoa por falta De vigilância Está perdendo A bênção De Deus Não adianta Orar E não vigiar Ai irmão Estou colocando Aí Daniel Oliveira Já colocou O meu número Eu aprendi Eu aprendi Fixar Não sabia Agora aprendi Agora aprendi Reverendo Eu também sou meio leigo Esse negócio de Instagram Rapaz do céu Estou aprendendo um pouquinho Estou aprendendo um pouco Meu negócio é É pastorear E trabalhar um pouquinho Calcular Projetos Eu sou engenheiro Essa semana Eu tenho cálculo Eu sou bom Agora Negócio de rede social Estou aprendendo Devagarinho Também Né Meu filho Muito obrigado Por ter entrado aqui Um beijo no seu coração Amém Saudação a sua querida esposa A igreja Viu Quando eu chegar em São Paulo Eu dou um toque pra você Viu O apóstolo Adriano Tá falando Vamos lá em Sorocaba Aprender com o mestre Ele falou aí Ele é querido Um abraço Apóstolo Adriano Saudade de você Paz do Senhor Boa noite Fica na paz Deus abençoe Deus abençoe Boa noite para todos Deus abençoe Até amanhã Até amanhã Bye